e aqui tem umas caveiras se não me engano tem aqui ó vai dar esse bate aí e não veio a danice então vamos nós eita olha acho que a danice tava batendo nas caveiras lá em cara quantas caveira aqui e aí cadê a danice eu tenho que bater que se não estou ferrado aí eu vou morrer eu vou morrer fala esse lado tudo beleza com você aqui é com o ex game e galera vamos para uma aventura aqui no exilio faz tempinho que eu não faço vídeo aqui né então vamos continuar nossa série aqui também desta vez vamos fazer uma dg aqui na fortaleza negra para mostrar para vocês aí que beleza se gostar não esquece deixa seu lar que se inscreve aqui no canal e bora lá e galera estamos nesse local aqui que eu acho um dos locais mais legais aí né para quem joga aí aqui ó o conan estou aqui na ponte do traidor no 11 e e vamos aqui ó na fortaleza negra no 12f beleza então vamos seguir aqui já derrubando algumas caveirinhas que tinha aqui na ponte ó essa aqui é a ponte a deixa eu mostrar a danice aqui ó tô com a danice o plano ó tá no nível 5 e tá de espadinha de croque inclusive ó beleza então bora lá a esse essa armadura dela antes que me pergunte aí eu tenho um vídeo mostrando como é que consegue ó é a armadura de soubeck ela não dá muita proteção mas ela dá vitalidade beleza então bem interessante vamos chegar aqui galera eu já dei uma subida para olhar ali que eu não lembrava bem o caminho é mas acredito que não dá para subir tanto pela direita como pela esquerda aqui ó vamos subir pela esquerda é a que tem o belisco também se você quiser harmonizar aí seu bracelete ó fica aqui nessa localização você pode é vir direto aqui não precisa vim correndo aí né no mapa beleza vamos subir aqui ó eu tive que fugir ali tinha um monte de caveira então escolhi o caminho da esquerda para a esquerda que é isso aqui ó mas como eu tava falando tive que fugir lá de cima galera encheu de caveira em volta de mim tive que pular de lá inclusive mas bora lá vamos subir aqui ó vamos subindo vamos subindo aqui ó já pega a direita opa já tem uma caveira ali ó e vamos subindo opa aqui já tem uma tem que eliminar galera essas caveiras aqui você tem que eliminar porque olha olha e e essas caveiras não estuna galera não estuna não adianta você bater nelas que elas continuam ter batendo derrubamos bora então eu tive que esperar o cachorro parar de latir para avariar galera galera que tem umas caveiras também ó aquela pedra ali ó é você aprende aí também fazer uma jornada são 13 pedras daquela ali eu não vou ali que vai chamar caveira mas aqui já tem um bãozinho opa já escureceu aqui é uma escurecida vamos derrubar essa aqui e essas caveiras que olha não se dão algum tipo de item também aí que dá para você tá coletando galera só você entrar aqui ó e seguir em frente chegou nessa porta aqui ó clica nela e bora lá e entramos ó estamos nesse local um pouquinho escuro é tô aqui de machado toque de yoga esse machado aqui tá 52 por 59 ou 59 por 52 é porque ele é da atualização antiga galera eu guardei ele mas na nova atualização e não dá tudo isso não também tô com esse aqui o machado do algoz que é bem interessante ele dá finalização e tô com esse aqui também é bom para bater em caveira só que aqui tá meio escuro né vamos de machado de yoga que é fortíssimo esse machado chegando aqui galera nessa entrada e eu não sei outros caminhos eu não sei pela esquerda aqui ó talvez tem aí talvez você saiba em outros caminhos né mas eu sei é por aqui ó e aqui já é para ter caveiras ó galera mata essas caveiras porque senão você falece aqui dentro elas acumulam aqui ó e elas derrubam derrubam você e às vezes elas travam lá cai então tem que ficar muito esperto aqui apareceu caveira elimina galera bom chegou aqui ó sei se você tá acompanhando aqui o caminho ó dobra a direita 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 de novo esquerda lá para frente eu vou me perder esquerda vai virando aqui ó e aqui já tem uma escada ó então é um labirinto galera um labirinto eita a dalí você voltou lá bater numa caveira talvez tava seguindo nós chegamos aqui ó galera nesse local aqui tem um baúzinho ó a muito é importante falar que você vai precisar de uma picareta eu não trouxe picareta mas eu trouxe esse aqui ó que também funciona quer dizer é uma picareta nossa bem gasta agora que eu vi ali você vai precisar de uma picareta aí fique esperto quanto a isso aqui já tem caveira ó não adianta você ó ela continua te batendo você viu que é muito difícil essas caveira aqui galera opa opou a nossa lacaia bora lá aqui vou me perder um pouquinho galera aqui com certeza vou me perder eita mas me bateu ainda eita vamos ver o que que deu aqui ó dá ferro bora seguir em frente ó aqui dobra a direita vamos ver se eu me lembro agora acho que vem por aqui ó qualquer coisa eu volto aqui para mostrar para vocês ah tá aqui acho que já vai direto lá aqui tem um fantasminha aqui e é lá em cima que a gente vai galera ó lá naquele local lá em cima infelizmente não dá para escalar só que antes eu preciso pegar uma chave galera que eu acabei não pegando até eu tenho uma chave guardada lá esqueci de pegar mas vamos mostrar para vocês a chave aonde que pega ó vem por aqui e eita eu não vi as caminhar ai socorro batei show 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 tá vamos por aqui ó daí você clica nessa porta aqui ó é um labirinto isso tem que ai que susto da me imagina se eu jogo no pvp galera já leva o susto no pve opa esmagou a cabeça da caveira aqui ó maldito esmagou mesmo tá daí você vem por aqui ó e você vai reto até o final lá ó ó reto reto não vai porque tem uma curva aqui ó aqui tem umas caveiras se não me engano tem olha aqui ó vai da linha você bate aí não veio da linha então vamos nós eita oi acho que a dani estava batendo nas caveiras lá em e cara quantas caveiras aqui você vai morrer ai cadê a daniça vou ter que bater que senão eu tô ferrado ai eu vou morrer eu vou morrer ai eu vou morrer eu vou morrer exílio você morre não é que nem na ilha eu tô matando vitamina que enfeiou ai eita cadê será que a daniça matou da lista invisível a impressão minha sabe quem que matou as caveiras a fantasma eu não tô aqui cara eu tava eu tô ferrado olha aí cara que é desafio é aqui no exílio né galera meu deus Agora a senhora apareceu Tava passeando por aí Galera, então Depois dessa confusão Você vem aqui, pega essa chave A chave antiga Cadê ela? Aqui Pega essa chave e volta Agora tem que voltar Depois desse Dessa surra que eu levei Volta, clica aqui A caveirinha aqui esmagada Deixa eu ver se não me perdi Aqui também tem um caminho Eu não sei se vai Vamos entrar só pra ver Nossa, aqui tá cheio De entrada Tomar no zóio Cara, deixa eu só dar uma olhada Aqui o que que tem Nossa, eu nunca vim por aqui Aqui tem Se não me engano Aqui tá cheio de aranha Galera, eu vou deixar por tua conta Você dar uma Uma explorada aqui Mas enfim, pra mostrar pra vocês Aqui né E agora eu vou me perder Não, agora sai aqui né E agora? Tá Então Deixa eu até voltar aqui Pra não confundir vocês Nós viemos daqui Ó Onde a gente foi lá Naquele local Pegar a chave Galera Eita 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 Não, é aqui Eita Eu me perdi tudo Galera Olha Olha Tô perdido Galera Não consegue né Eita Aqui vai aonde Três dias depois Galera Eu me perdi Aí ó Me voltei aqui ó Lá onde você pega a chave né Lembrando dessa caveirinha aqui Maldito É A porta caiu na cabeça dela aqui Então vamos por aqui ó Vamos ver se eu não me perco agora Porque eu dei uma perdida aqui Feia galera Faz tempo que eu não venho aqui Ó Mas você vem até o final Dobra a esquerda E a esquerda Olha É aqui ó Beleza Voltamos naquele local Onde eu falei que é lá em cima Que nós vamos ó Tem um caminho mais perto Que eu achei ali Mas é Achei melhor não voltar Pra não me perder Então ó Vamos por aqui Vamos seguir em frente E essa porta aqui ó É essa porta que você vai subir lá No boss final lá Beleza No Boss da legião silenciosa Sobe as escadas aqui ó E chegamos aqui ó Não é aquele mesmo local Você pode ver que não tem as caixas aqui ó É outro local É aqui já Em frente ó Opa Deve ter algum livrinho aqui Aqui ó Tem vários livrinhos aqui Inclusive eu não Não Acabei não olhando Mas eles contam a historinha Desse local aqui né E chegamos galera É aqui ó Tá ali Eita mas já tá vindo meu filho Pera aí Pera aí Acabei de chegar aqui Meu Deus Que que foi isso Que Meu Deus O cara tá nervoso Olha Não quer nem saber Da Lince Quer vir Ah agora vai bater nela Tá aí galera Três caveiras Não é muito forte de vida Mas ele tem Esses ataques assustadores Precisa ir embora Bater no bicho Não sei quanto de dano Nem quero saber Ai Eita Foi simbora galera Derrubamos aqui ó Tá aí Eita Carvão Pensei que ele dava alguma coisa aqui Mas ele deu o carvão Vamos farmar ele Que é farmando que você Nossa agora que eu vi Que eu tô com armaduras aqui Meu Deus Nem sei da onde Que é essas armaduras Mas vamos farmar ele aqui ó Olha lá Ele veio alguns itens aqui O resto acho que é só osso Aí ó Devem isso aqui Se não me engano Você faz uma arma Depois eu vou estar mostrando Acho que é esse aqui ó É esse aqui que você faz a arma E esse aqui eu não lembro aí Mas deve ser pra sair do exílio Se eu não me engano Mas enfim Pegamos esses dois itens aqui Deixa eu farmar mais Pra ver se vem Não Só osso agora Tá aí Pegamos os itens Agora vamos aprender Aprender aqui nessas pedras Tem uma aqui já em frente Você aprende armas e armaduras Deixa eu ver aqui uma coisa É De legião silenciosa É só diz isso Armadura E armas Vamos ver aqui ó Do lado direito aqui Tem caveiras também Ali ó E vamos aprender aqui ó Mais aqui ó Tem mais uma pedra aqui Olha ó Parece que aprende as mesmas coisas Não sei se é impressão minha Deixa eu ver aqui Armas do fratricida Armadura leve E média Tá Ui que susto Achei que era uma caveira Ó galera Aqui que eu falei Você pode sair por aqui ó É mais rápido Você sair por aqui ó Mas É meio arriscado Você se machucar lá embaixo Então Aqui Aqui também você aprende Armaduras Da legião silenciosa É Bom Você tá vendo aí As imagens É o que tá escrito aí Então Tá aí ó Aprendemos É só isso que tem pra aprender Quer dizer Bastante coisa né De mais uma caveirinha Como eu falei galera Dá pra você pular por aqui ó Será que eu me arrisco? Olha lá Eu saio lá na ponte Eita Será? Ô mano Pare de ser cagão Caralho Eu sei que você que tá assistindo Tá doido Que eu pulo aqui né Ai meu Deus Será que eu pulo? Ai Pulei Ai Ó Dá pra você ir descer Ali tem um baú ó Eita tem um baú Vamos ver se eu Ui Quase que eu erro O pulo Ih agora não vou conseguir Ir no baú Acho que Vamos ver Ah consegui O que que tem nesse baú aqui? Vamos ver Ih Não tem nada É só pra enganar trouxa Deixa eu tomar aqui uma poção Que vai que eu caio lá embaixo né galera Deixa eu consertar minha vida aqui E Show galera Chegamos aqui ó E lá embaixo tem mais coisa hein Será que dá pra descer E sai lá no Não sei Deixa eu botar a conta Isso aqui galera Mas pra saída É por aqui ó Vamos ver Eita A Dalícia tá nadando Ah não Eu sei que ela tava nadando Então vem por aqui ó Esquerdinha E você sai ó Não sei se tem outro caminho Ó um baú aqui ó Opa Esse aqui eu quero Então vem por aqui Dobra pra direita E desce ó Voltamos naquele local Naquela primeira escada ó Beleza? Então eu acho que pulando Você sai lá embaixo Já direto galera Não precisa nem Descer essa escada aqui Pelo que eu entendi né Beleza Vira aqui Vira aqui Me perdi Ah aqui ó E saímos aqui ó Saímos Caveira já nasceu Eita E agora Eita Pera aí Deixa eu escapar daqui Antes que eu morra E aqui ó galera Beleza? Clicou aqui e saiu Ufa E saímos aqui ó galera Beleza? Saímos aqui Galera agora eu vou voltar Lá na minha base Pra fazer a armadura Ver os itens que vão né Quais os itens que precisa Pra fazer essa armadura E também a arma aí De telite Beleza? Bora lá então Como raio Fui pra minha base Bora E galera Voltamos aqui na nossa base Olha só Essa armadura hein Que que você acha Dessa armadura aí Na minha opinião Uma das melhores do jogo E que você não precisa Comprar DLC hein Isso aqui você aprende No jogo As melhores armaduras Inclusive Deste jogo Você aprende Aqui dentro Não precisa comprar nada E só o jogo mesmo né Então tá aí Mais nove vai dar Dezessete pontos galera Olha só Impressionantes Dezessete pontos Aqui pro exílio É sensacional Lá na ilha de Sipta Uma parte de armadura Lá que dá muitos pontos né Então Lá você consegue mais Mas aqui Eu acho que é a armadura Que dá mais pontos E é uma armadura E é uma armadura que protege bem Aí você ó O teu personagem Fica com 1200 aí Claro que depende De você aumentar ou não Aqui a agilidade Se você aumentar Aumenta a armadura também hein Você pode ver Que tá escrito ali em cima Na direita ó Onde tá escrito agilidade Explica isso Então esse valor de armadura Aqui de 1200 aí Ele pode ser regulado Mas impressionante aí A quantidade que dá Esse capacete aqui É a única coisa Que o pessoal às vezes reclama Que ele dá precisão né Então você pode trocar Usar um outro capacete Que dá vitalidade Que dá força Enfim Mas ela completinha assim É bem legal E bem bonito também né Fizemos já também aqui Uma espada ó Aquela espadão aí Que ele usa lá no combate né Inclusive né Olha vamos virar aqui pra luz Pra ver melhor ó Então essa espada Que você enfrenta o boss lá E essa que ele usa Aonde que você vê Em talentos aqui Você vai ver O que que Você aprendeu ó Vamos digitar aqui Telite primeiro Que são as armas né São duas espadas A sofrimento de telite Essa que eu tô usando aqui E também o lamento de telite Já vou mostrar lá Na ferraria como é que faz E vamos digitar aqui Legião Pra gente ver aqui A armadura Quais são as armaduras ó Então são três ó Então eu fiz essa aqui ó Que é a pesada né Daí tem A média E tem a leve Então você pode fazer Isso aqui não tinha né Depois da atualização Quando veio a ilha de cipta Veio Essas duas armaduras aqui Também que você aprende lá Esse aqui Não tem a ver galera Esse aqui é da De uma outra DLC aí Se não me engano Se não me engano Do cavaleiro de Ibória lá Que você aprende a fazer A cela né A cela do cavaleiro Que eu achava que tinha que fazer Junto com as armaduras Mas infelizmente É Você tem que comprar aí Se não me engano A DLC Beleza Então tem essas três Eu já vou lá no offline Mostrar essas aqui Porque eu não tenho Tudo o recurso Para fazer essas outras duas Para a gente ver Como é que é E galera Uma coisa importante Também é essa lágrima aqui ó Vamos ver o que que diz Nas informações Inclusive fala aqui Um pouco da história né É Do boss final Olha lá Essa lágrima singela Foi derramada por Tiros O ceifador E é um objeto de poder Imenso Tiros Era filho do sacerdote rei Com uma escrava Humana Então Isso aqui tem tudo a ver Com a história Com a lore do jogo né Galera É Conta um pouco aqui ó Você pode ler o resto E é bem interessante aí Ele não tem aí Um modo história Mas ele tem aí Dentro do jogo Mesmo dentro do online Aqui você pode ver A historinha Você pode inclusive Fazer essa historinha aí É Se você quiser Beleza Vamos ver ali no final O que que diz ó É Este é um dos Artefatos necessários Para criar A pedra fundamental Que é Utilizada para remover O bracelete De escravo Então É Essa lágrima serve aí Para você retirar O bracelete que tem aí No braço né E para você sair aqui Do exílio hein Que é um Dos objetivos aqui Que eu quero fazer No jogo aí No final Beleza Galera Vamos mostrar aqui Para vocês ó É A armadura Como vocês podem ver Vai muitos itens aí ó Quer dizer Não são difíceis de pegar né É De fazer Mas enfim Vai vários itens aqui É Ela é a melhor aí Como vocês já viram Como eu mostrei A reivindicada Mas você precisa Ter um armadureiro Aqui ó T4 E esse do escudinho Dá mais defesa ainda Então é bom você Ter o do escudinho Se não me engano O T3 também faz A reivindicada Mas ela fica um pouco Mais fraca Se você quiser Aí faz o teste Né Eu não tenho nenhum T3 Para fazer aqui Mas o T4 Faz a reivindicada Beleza E daí tem as armaduras leves Né Eu já vou mostrar lá No offline Como é que faz E que eu não tenho Todos os materiais aqui né Então é lá no offline Galera Aqui também está pedindo Esse enchimento É Aperfeiçoado Ele faz aqui também ó Beleza Então vai esses materiais Vai precisar do couro enrijecido É Couro de elefante e barbante Couro enrijecido Faz nessa mesa aqui ó E vai Mais itens ainda galera Dá serviço Mas vale a pena Vale a pena Essa armadura é muito boa Beleza Agora eu vou lá Para o offline Mostrar as outras armaduras E o que elas tem De importante Bora lá E galera Estou aqui no offline Agora para mostrar para vocês Aí ó São quatro armaduras Que você faz São quatro armaduras Diferentes Principalmente aí Na quantidade de pontos Né Aqui está a leve Vocês podem ver Bonitona aqui Aqui a média E aqui a pesada Que não é reivindicada Daí é Armadura normal Vamos dizer assim Que se você não tiver Um armadureiro T3 Nem T4 Você faz ela Mas ela não é reivindicada Beleza E a que eu estou usando É reivindicada Pode ver aqui Que ela perdeu Aqui um pouco De proteção Ficou com 880 Né Porque eu não fiz Na armadureira Eu só dropei ela Aqui no modo offline Então você pode dropar Os itens Para quem não sabe Só ir lá em configurações De painel de controle Que você consegue pegar Esses itens E ela dá menos pontos Ela dá 3 De força 2 vitalidade Precisão Ela dá menos Então vai dar 3 4, 5, 6, 7 10, 12 pontos Só Porque não foi feita Com primeiro T4 Ou T3 Beleza Então está aí E essa aqui também Ela dá a mesma coisa Que a outra Mas deve dar menos pontos Aí também Vamos ver aqui Só para não tirar a dúvida Beleza Estamos aqui Com a armadura Vamos ver a pontuação Ela dá menos Ela dá um pontinho só Vamos ver aqui A média Ela vai dar 400 e pouco De proteção E ela dá 2 pontos Aqui Nesses atributos Total de 2, 4, 6, 8, 10 Pontinhos Beleza Vamos ver a leve Aqui Vamos ver aqui Então a leve Ela deu 168 De proteção E dar esses pontos Aqui Mesmo que a média 10 pontinhos De atributos Beleza Vamos ver aqui As armas Galera A arma Lembrando que precisa Daquele coração Galera Desse coração Aqui do fraticida Para você fazer A arma Senão não faz Vai precisar também De aço Enrejecido Vai precisar Aqui também Da empunhadura E do gelo preto Beleza Então Tá aí Vamos fazer aqui Para cada arma Precisa um coração Então se você quiser Fazer as duas armas Você vai ter que ir lá De novo Pegar o coração Do fraticida Beleza Aqui Beleza Então vai precisar Como eu falei Desses itens Vou fazer aqui E já mostro Para vocês Ela é um pouquinho Demorada Já mostro para vocês Como é que é Essa arma Beleza Bora lá E galera Finalmente ficou pronto Aqui ó Lamento do telite Então tá aí ó No caso aqui Deu 66 de dano E 11 de perfuração Lembrando Que depende do teu Ferreiro Galera O meu nível 4 Aqui E da espadinha Então ele dá Mais dano ainda Esse aqui No caso Eu tô com o vulfélis Aqui Um martelo Beleza Vamos ver aqui Olha Primeira vez Que eu puxo Essa espada Nunca tinha puxado Pelo menos não lembro Olha aí Então ela é bem parecida Com a grande Só que é No tamanho menor Então Então temos a grande Aqui ó Que deu 64 por 28 E a pequena Deu 66 por 11 A diferença é pequena E vai para quem gosta De jogar com Espada pequena Beleza Olha aí ó Essa aqui Dá esse ataque Aqui ó Beleza Então tá aí As nossas Espadas E a armadura Aqui Da Legião Silenciosa Beleza galera E vamos ficando Por aqui Espero que você tenha gostado Desse vídeo Desta aventura Lá na Fortaleza Negra Onde a gente aprendeu Aí Esta armadura Maravilhosa E as armas Também de Telite Beleza Se gostou Segue nós Nas redes sociais Que tá aí na descrição Do vídeo Do vídeo Se você quiser conversar Estamos por lá Também E se gostou Desse vídeo Aqui Não esquece De compartilhar Se inscrever Deixar seu like E vou nessa E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau